No calendário do comércio, o Dia dos Namorados já concorre com a segunda data mais importante, o Dia das Mães. Por isso, o setor investe nas decorações das lojas e das vitrines. Na data mais romântica do ano, as primeiras opções dos apaixonados são as roupas e os calçados. Mas a lista de presentes vai além e inclui perfumes, acessórios, flores, jantares e até viagens. Muitos casais já compraram os presentes, só que preferem não revelar o que são. Já está comprado. Pode contar só para a gente o que é? Eu acho que não vai ficar em segredos aí, né? Não dá para contar. Não, não pode. Segredo. Ele faz segredo, me deixa curioso, então ele também vai ficar curioso. Outros, sabendo ou não o que vão dar aos parceiros, ainda estão procurando. Você já definiu o presente dela? Já comprou? Não dá, não. Mas já sei o que vou dar. Já sabe o que ele vai gostar ou precisar este ano? Ah, sei. Praticamente definido, então. Não, eu sei bem o que ele precisa. Uma sondagem feita pela Federação do Comércio do Paraná com 300 pessoas em Curitiba revela que neste ano, os namorados pretendem presentear mais do que em 2016 e em 2017. E o valor médio do presente também tende a aumentar em relação aos anos anteriores. Teremos um dia dos namorados melhor que 2017 e melhor que 2016, ou seja, o melhor dia dos namorados dos últimos três anos. Nesta loja de calçados, o movimento já está aquecido. A expectativa é por um aumento de até 20% nas vendas. No dia dos namorados, a gente espera superar as vendas do ano passado também. E os namorados estão vindo em busca de que produtos, principalmente? Olha, a mulherada pede muito para o marido, para o namorado, bota, né? Porque nessa época do ano se usa muita bota. Protege bem a perna, esquenta bem, então é bota e tênis na maioria das vezes, né? Já nesta floricultura, a projeção é bem mais otimista. É uma expectativa de 60% a 70%, né? De alta, realmente nesta data. Aqui o amor em forma de presente pode ser chamado de rosas, orquídeas, arranjos e ramalhetes. Por tudo isto, este tem tudo para ser o melhor dia dos namorados dos últimos anos.